Música Salve galera, tô com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undau Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu novidades aí no Undau, tô até com o vídeo pronto aí pra trazer já, tá? É, comprando passe aí e tudo mais, beleza? Porém, vamos falar sobre a atualização hoje, aqui, liberou o level 101 aí do personagem, tá galera? Beleza? Entre outras coisas, aqui também, ó, inverno, vamos clicar aqui E eu já cliquei aqui, já mostrei, já vi todas as recompensas, tá? Aqui a gente vai pegar uma a cada dia, né galera? Ó a roupinha aí, ó, 7 dias Vamos vir aqui, ó, tá? Dia 2 aqui também, deixa eu desativar esse chat aqui Tá? Ó, então no dia 2 vai ganhar as caixas Isso daqui é bom, hein? Planos de acessórios aí, hein galera? Olha aqui, busca de tesouros Vamos já ver isso aqui da busca dos tesouros Grande batalha, né? Tipo, aninhas de neves, operação, fazer operações diárias Cidade perdida Ué, mas cidade perdida voltou, né galera? Porque tá outro lá agora Ah, tá, beleza, tá ali, ó, tá? Ah, as que precisa tá fazendo, tá? Então missões diárias É... a gente vai ganhando aí Pontuação pra tá jogando aqui nesta máquina, né galera? Ó, então tem essa primeira opção com chave Muito bom, tá? Premiação sensacional aqui, hein galera? Na moral, esse aqui eu gostei do último evento quando ele apareceu, tá? Ó, tem aqui também Beleza? Prêmio garantido Vai clicando para o lado aí, ó Beleza, galera? E vai liberando Olha, mil cupons Certo? Isso aqui é muito bom, hein galera? Beleza? Olha aí Ô, finalmente, mano Vê esse negócio, eu tô precisando de um desse Pacote de módulos Eu tô precisando de um desse daqui pra evoluir Tá, pega, o pessoal tá... Tá, tá... Tá animado hoje aí na camp, né? Beleza? Vamos ver aí, ó Um monte aí agora Mais, perfeito, muito bom Olha aí, mais um, hein galera? Tá, são 10 aí, ó E no último aí a gente ganha uma chave, beleza? Muito legal É início de sessão, a gente já viu Tá, vamos clicar aqui agora A busca de itens Vamos ir para a operação aqui Vamos ver como que funciona, beleza? Bora E o likezão, hein galera? Deixa o likezão pra fortalecer E você viu aí que a gente tá na camp, né? Caçadores E caso você quiser jogar aí junto Vai entrar no grupo Que vai ter o link aí na descrição do vídeo Beleza? Pra fazer o download também, galera Eu deixo no comentário aí Fixado o download pra você, tá? Ó, vamos colocar aqui inverno De Sasha, tá? Conversar aqui com ela E olha aí as coisas que a gente vai precisar aí, tá galera? Ó, vamos colocar em buscar aqui Tá? Ele vai mandar a gente aqui pra praia Pra tá recoletando É, coletando os itens aqui na praia É isso mesmo, tá? Vai vir uma certa quantidade de itens aqui, galera Pro, eu acho bem difícil Que a gente vai ganhar É, todos os itens aí Numa tacada só, né? Ó, ganhamos um gorro São seis tentativas Vamos ver ali quantas tentativas são Apareceu, mas a... Eu não vi, tá? São seis tentativas, tá? Aí a gente pode tá mandando, né galera? Na chat aqui do camp Dos amigos Pra ver se alguém Tem a peça extra aí Pra poder tá te ajudando Beleza? Olha lá Então aparentemente a gente Vamos ver se vai faltar aí Ou se vai precisar De ajuda, né galera? O gorro, acho que já veio dois, hein? Beleza? Então analisado aqui Seis Então são seis por dia aí Pra gente conseguir O óculos eu sei que veio repetido Olha aí, galera Dois K de prata Tá? Ó, ficou faltando mesmo, ó Beleza? A gente clica aqui, ó Ficou faltando a luva E restante a gente tem extra aqui, ó A gente pode tá mandando aqui na... No canal da camp Tá? Olha aí, ó Beleza? Mandou no canal da camp A gente precisa Testar esse item aqui Beleza? Pusca e peraí Eu mandei o item certo? Acho que sim, né galera? Eu vim aqui, ó Camp Mandei o item certo aí, tá? O que eu tenho de sobra ali Agora vamos ver o que a gente completou aqui agora Cadê? Ó Então... Tá aqui, garoto Já temos uma caixa, né? Vamos ver se a gente tem sorte, cara Precisa de um aí, hein? Vamos ver... Sorteia aí a cápsula Beleza? Então ganhamos aí, ó Tá? Esta caixa aqui que vem com aqueles... Os livrinhos, né galera? Beleza? Então é assim que vai funcionar aí o evento, tá? Vamos ver se tem mais alguma novidade aqui pra gente poder tá vendo Aqui é o evento normal, né? Vou ver se eu gravo um vídeo separado sobre isso E aqui... Eu tava até esquecendo isso daqui, ó Tá, galera? Não pode esquecer não, ó Tá? Ganhar a premiação grátis aí, ó Beleza? A premiação grátis aí, né? Vamos dar mais uma analisada aqui Eu acho que é isso a novidade por hoje Que eu queria tá trazendo pra vocês aí Um vídeo bem rapidinho, tá? Tô gravando vários vídeos aí, galera De um down, live, beleza? Em breve aí, quando tiver novidades aí, né? Como drops e entre outras coisas A gente vai tá fazendo a livezera Deixa eu ver se eu mandei... Eu mandei aqui, ó Tá vendo? Eu mandei aqui na camp, aqui, ó Aí quem puder fortalecer, beleza? Ele pode tá mandando e ajudando aí você Beleza? Galera, brigadão aí pela sua presença no canal Não vai embora com likezão, não Deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Grande abraço e fui! E aí